Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Day, se você viu o episódio anterior dessa série Começando em 07, a gente invadiu o Banque Bravo, falei algumas coisas muito importantes, aproveitamento do evento, como conseguir invadir aqui mais de uma vez usando o mesmo evento, então consertamos o terminal lá das torretas, então se você não viu, dê uma olhada aí, pra você não ficar perdido, tá? Eu tô voltando aqui com, gastamos aí até uma quantidade pouca de arma, a gente vai continuar aqui a nossa invasão galera, o que a gente vai fazer aqui ó, só vou pegar esses itens aqui ó, aqui, vamos com esses itens, eu vou pegar mais dois desse daqui ó, agora com a radiação baixa a gente nem tá usando muito as pílulas de radiação né, quando o Banque lançou e não tinha esse evento, a gente usava esse treino demais, demais, demais né, vamos ver o que eu tenho aqui de arma aqui ó, ó, temos o Glock, ó, Mini Use, as Glockzinha, né, o terceiro andar ele é um andar mais chatinho, né, a K por enquanto eu não vou precisar de usar, porque a M16 tá em época de evento aqui, né, então ó, vamos desta forma, acho que essa arma aqui já deve dar, então vamos lá, tá? Então galera, vamos partir lá pro terceiro andar, então eu cheguei no terceiro andar, vou usar essa pílula aqui, vamos ativar a torreta e vamos aqui ó, né, e vamos lá, lascar tipo, como aqui já vai vir muito zumbi chato ó, eu vou puxar a M16 aqui ó, ó, agora eu posso puxar a Glock, tá? Sempre, né, é, que você tiver uma arma mais fraca que a outra, né, ou uma mais forte que a outra, você usa a mais forte quando vier mais zumbi chato, mais uma sequência grande de zumbi aqui ó, aí depois você puxa a arma mais fraca, né, ou a menos forte, né, depende em qual número que atura você quiser usar, né? Olha o bombástico, olha o cuspão chato, olha o bombástico, ele vai explodir, o cuspão ali me enchendo o saco, olha, 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 ele ali, olha, o cuspão era um cara para mim nem estar usando o bloco nele, mas já fui, tá, então vamos aqui, né, lembrando que a M16 ali, ela está com vantagem nesse evento aqui, a gente está em época de evento, né, olha, lasquei a bombástica ali, assassino, vem me dar porrada não, vai me dar porrada não, não me dá porrada não, beleza, ó, vai vir um cuspão chato aqui, ó, eu vou ficar pro lado de cá, pra ele cuspir pro lado dessa porta e não da outra, ó, beleza, e vamos lascar aqui, ó, explosivo, você fica aí na sua, né, ó, outro explosivo, outro cuspão aí, o que aconteceu, você cuspiu o ar no corredor, sacaneou, hein, mas eu vou passar correndo aqui, ó, quase correndo, bombástico, exploda aí, achei que ele não tinha pulado na explosão dele, ó, outro cara chato, ó, outro cuspão, ó, cuspão, que cospe no corredor, eu vou passar direto, hahaha, então, ó, vou puxar mais uma Glock, né, e dar essas armas pra frente aqui, e vão-se embora, vão-se embora, vão-se embora, ó, os dois gritão ali, já era, já era, já era, já era, já era, né, em época de evento, galera, com as armas modificadas, a casa mata brava, que fica mais facilitada, né, ó, cuidado com coisa boa, pra não morrer igual eu fiz outro vídeo, tá, eu não vi a explosão na água e morri pra ela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né, ó, beleza, pega uma mini-user aqui, já vamos aqui, ó, beleza, gritão ali, aí o explosivo, vou ter que ir pra cima aqui, ó, já tem pra cima, o filme já chama a atenção desse outro aqui, ó, ó, aí, não sei por que parou de atirar, não era pra parar de atirar, não, ou simbora, ou simbora, ou quando ele cuspe na porta, né, aí eu não consigo abrir, porque o cuspe dele fica lá, ó, e aí esse bicho feio, e aí, então tem que chamar a atenção dele, ó, pro lado ao contrário da porta, pra ele cuspir pra esse lado aqui, ó, aí depois vem pra baixo, aí ele não cuspe na porta, ó, 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 ó das torretas, né? Mas como elas estão desativadas, elas não vão estar atirando em mim aqui, né? Esse é um explosivo. Deixa eu acabar com essa news aqui. Ai, eu esqueci dos bichinhos. Esqueci dos parasitazinhos. Gritão, assassinam. Aí vai me dar assassinado. Ó, ele vai me dar uma sangrada. Então, galera, tamo de boa. Vai vir o boss que a gente vai fazer. Vamos pegar as metralhadoras, mudar a minha cura, porque aí eu posso apertar a cura mais vezes. Minha roupa, ele tá aguentando de boa. Porque aqui, ó, como ele já tá na metade da vida, já vai liberar dois zumbis lá, né? Então tem que ter cuidado. E não atirar no boss, tá? Matar esses zumbis pequenos primeiro. Porque senão vai vir mais aí. Aí o bicho pega, né? Ó, tira as defesas. Esse aqui não tinha que atirar a defesa. Ó, cuidado ali que juntou todo mundo ali em mim. Ó, ó, vai grita logo, vai grita logo, grita logo, grita logo. Ó, ele tirou a defesa, ele também tirou a defesa. E agora pode atirar no boss, né? Aí liberou mais um zumbi. Então tem que esperar matar o outro zumbi, galera. Aí, agora pra lascar o... tira no boss, ó. Só pra matar ele. Ó, na hora que ele ia gritar, na hora que ele ia gritar. Aí, galera, muito de boa, muito de boa. Subiu aí, né? Agora, galerinha, ó. Nem gastamos tantas armas assim, né? Vamos lá, porque eu vou me reequipar, né? Vamos reequipar mais aqui. E vamos por o quarto andar. Então, galera, o que acontece? Essa arma acabando aqui, ó. Eu vou deixar aqui, pra gente levar pra base depois. Então, tem três M16 aqui pra gente matar o boss. A cara eu não vou precisar de usar. Talvez eu puxe mais um aqui. Porque a glock aqui já tá acabando, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr mais uma glockzinha aqui. E você, e você, tá? Então, ó. Cadê, ó? Vou puxar mais um M16. Eu acredito que elas ali já vão ser o suficiente, né? Vou deixar esta cor aqui. E vou trabalhar com essas aqui, ó. Né? Então, tá beleza. Tá beleza. Já vou até, ó. Minha fome, minha sede. Eu vou comer aqui, ó. Pra encher minha vida. Enche um pouco da fome e da sede ali também. Então, aqui, galera. Vamos pular lá pro quarto. Andar na Casa Mata Brava. Então, aqui, galera. Aqui é o único que eu posso ativar a torreta. Mas a torreta no quarto andar ela não enche o saco. Então, poderia ser outra coisa. Mas como não tem aqui os outros sinais consertados eu vou desativar a torreta, né? A abertura da ventilação, galera. É aquela parte que os zumbis ali eles passam por baixo que eu falei com vocês, né? Ó. Só tinha um gritão. Então, eu podia até ser de glockzinho aqui, ó. Ó. Deixa eu puxar essa aqui pro explosivo explodir ali. Me dá um tempo de me proteger. Né? Vamos seguir. Quem mais tá vindo ali, ó. O cara do escudo, ó. Quando dá tempo dele defender bombástico explodir aí, explodir aí. Aí, beleza. Aí dá pra me fugir. Vamo lá, ó. Ó, bacanudo, bacanudo. Vamos continuar, vamos continuar. Quem tá vindo aqui, ó. Como que tem ar na água aqui, me enche o saco, ó. Deixou a arma mais forte. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Ó. Explosivo. Ai, ai. Ainda bem que deu pra me fugir. Cara, ele que defende. Ih, já tá defendendo, né? Já tá defendendo. Vai, tira as defesas aí. Não vai fazer eu voltar o mapa não, né? Vamo, 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 vamo. Só conta, não. Belezinha, belezinha. Vamos, vamos que vamos. Ó. Ó, cuspidor chato, assassino. Uns bichão louco. Ó. Ai, a minha vida baixando. Não, porque eu tô pegando o negócio dele ali, mas é o sangramento, né? Ó. Vem aí, vem aí, seu cuspidor chato. É esse daqui, ó, galera, que eu falei, ó. É da ventilação. Aí ele para de vir. Ó. Eita, eita, eita. Beleza, beleza, beleza. Ó, mas esses bichos feios. Explode aí, explode aí. O veneno não tá vindo. Ai, unsu, só quase que eu morro. Quase que eu esqueço de encher a vida. Aí, ó. Eu esqueço de encher a vida, galera. Tá muito louco, muito louco. Ó, vim vocês aí, ó. Ó o outro aqui, ó. Ó o outro aqui, ó. Vai morrer, filho. Vai morrer. Beleza. Ó, deixa eu usar isso aqui, ó. Minha proteção da radiação ali acabou, né? Vamos brincar com o M16 aqui. Aí eu comecei a perder um pouco da vida ali, ó. Ah, seu cuspão. Ah, seu cuspão. Aqui já vem uma galera, ó. Então a gente já puxou o M16, ó. Ó. Ah, defendendo, né? Seu palhaço. Tá aqui, galera. Aqui fica as torretas. Mas a gente só passa no cantinho aqui, ó. Aí elas não ficam enchendo o saco, não. Mas aqui já estão desativadas de todo jeito. Então não explode. Beleza. Essa porta aqui não tem como abrir. Só acertar o terminal lá pra abrir a porta. Ó, 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 ó. Beleza. Tome. Tome. Belezinha. Tome aí. Bebinei não chato. Nossa, aqui vai vir uma galera, né? Já tem uma galera, ó. Eita, eita. Vou puxar essa aqui, ó. Pra me tirar esse cuspão daqui, ó. Agora eu vou finalizar essa gola aqui. E beleza. O que acontece? Como eu esqueci de usar aquela ampolinha ali, galera. A radiação já tá me pegando aqui, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar que eu não usei. Que a gente já tem um bocado. Vou trocar essa armadura aqui. E vou pôr o M16 aqui. E vamos simbora. Vamos simbora, tá? Aqui no quarto andar, né? O boss aqui, ó. Como tá em época de evento, a gente vai desativar só essas duas aqui, ó. E vamos ficar aqui, ó. Tacando alto e ficar de boa, tá? Se não fosse em época de evento, A gente ia fazer essa mesma coisa, Mas quando ele chegasse mais ou menos na metade da vida, A gente tinha que desativar o terceiro válvulo lá, tá? Mas é que não precisa. Se você desativar as três válvulas, pode ser que você morra. Ó. De boa aí, ó. Essa aqui é a terceira válvulazinha ali, ó. Então, vamos subir, né? Ó. Vamos subir aqui, né? E antes de eu pegar os prêmios, Vamos lá pros armáriozinhos e ver como tá minhas armas lá. Então, galera, o que que acontece aqui, ó? Né? Deixa eu passar roupa militar aqui. E aí, beleza. Aqui, ó. A gente vai ficar com índice de cura, né? Então, ó. Dá pra gente quase invadir os três andares. Só trazer um pouquinho mais de cura, né? Essas armas ficam aí, né? Aqui, ó. Roupa. Dá pra me invadir, né? Vou deixar essa aqui, mas eu tenho mais na minha base, né? A questão seria as armas, né? Ó. AK, ó. M16, né? Então, AK eu posso usar na próxima invasão aí, né? M16 eu tenho mais na minha base, não sei quanto. E tenho mais o Glocking News. Não é muitas, porque eu já gastei muito. Mas dá, sim, pra me fazer uma outra invasão, né? Então, eu vou esperar. Essa minha casa mata-brau, acho que falta um dia pra me reiniciar. O evento aqui, ó. Eu tenho mais três, quase três dias de evento. Então, se quer iniciar, eu vou vir aqui de novo pra gente dar uma acelerada nessa questão aqui das peças do tanque ATV, né? Já que a gente tava focado no laboratório, né? Então, tá difícil juntar a arma porque a gente tá sempre gastando. Mas tá de boa. Tá de boa a gente tá fazendo nossos objetivos aí, né? Então, ó. Eu vou pegar vocês e, ó. Peças pro tanque ATV, galera. Mais itenzinhos. Coloco você aqui e você aqui. E vem aí, tá? Então, galerinha. Assim que reiniciar aqui, eu vou invadir, né? Aí eu vou trazer pra vocês. Não vou trazer invadindo tudinho aqui porque já foi. Mas vou trazer um resumo aí de como foi a minha segunda invasão aqui na casa. A segunda invasão que eu falo não dá conta, tá? E sim, deste evento que tá rolando agora, né? Pegamos aqui, ó. Mais pontinhos aqui. E o que acontece? Esses comprimidos eu vou deixar aqui. Vou deixar aí, ó. Na minha base eu tenho alguns. Nas mensagens também tem. Então, eu deixo ali, ó. Belezinha? Deixa eu ver se vai ser todos pra minha base. Todos esses aqui vão pra minha base. Só fazer aqui também, ó. Abri essa caixa aqui, ó. Vamos ver o que vai vir? Ó. Beleza. Uma blusa. Tá. Então, vou fechando por aqui. Muito obrigado. Eu sou o Balto. A gente vê no próximo. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui. É agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera. Qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera. Que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí. Que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo. Mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe. Os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixos na descrição.